Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Paulínia, estado de São Paulo. Chega mais, o conteúdo aqui é top. Ó, esse edital aqui, eu considero um dos melhores editais, um dos melhores editais de prefeitura do ano, de 2021. Na verdade tem que ser dita, certo? Um dos melhores. Ó, as minerações aí, inicial, mais de 13 mil, mais de 13 mil. Você quer ir do local, proximidades, participe, participe porque oportunidade muito boa. São aí 124 vagas, banca FGV, edital publicado lá no site. Acessa lá, a taxa de inscrições varia, né? 60, 78, 115. E as inscrições varia até o dia 18 de outubro de 2021. A taxa de isenção varia até o dia 27 de setembro de 2021. Considerando a gravação desse vídeo, você pode pedir a sua taxa de isenção. A prova prevista para 28 de novembro. Lembrando que o cronograma aí do concurso pode ser alterado. Tá bom? Quais são os cargos? Ó, nível fundamental. Agente de apoio operacional. Vai tirar quase 5 mil. Quase 5 mil. Vai tirar 4.646,78. 4.646,78 centavos. Você não vai conseguir oportunidade como essa na iniciativa privada com ensino fundamental. A verdade tem que ser dita. Não vai. Você pode até conseguir. Mas vão te pedir curso A, B, C, D, E, F. Não vai. Não vai. Certo? Como empreendedor você consegue, óbvio. Se sendo aí seu próprio patrão, você consegue até tirar mais. Mais um trabalho, assim, de emprego, carteira assinada, fechada. Dificilmente. Tá bom? Não tô sendo aqui pessimista. Mas é a realidade. Tá legal? Participe. Ah, Rodrigo, tô achando. Poxa, Rodrigo, vale a pena mesmo participar? Só isso de vaga? Participe. Você só precisa de uma vaga. Para de focar nos problemas. Tá bom? Ó, auxiliar de apoio administrativo. Tirando também aí mais de 4 mil. E auxiliar de educação infantil, tirando mais de 4 mil. E aqui, ó. Monitor também, tirando mais de 4 mil. Motorista. Mais de 4 mil também. E salva-vidas. Mais de 4 mil. Agora, o cargo de ensino médio. Agente de apoio administrativo. Tirando aí 4 mil 828,52 centavos. Tem auxiliar de enfermagem. 4 mil 745,24 centavos. Top. Sempre fala que era de enfermagem. Então, né? Concurso, sabe quem não quer. Auxiliar odontológico, tirando mais de 4 mil. Fiscal sanitário, mais de 4 mil. Olha o top das remunerações. Guarda patrimonial. Mais de 4 mil. 4 mil 922,69 centavos. Técnico de análise de análises clínicas. 4 mil 828,52 centavos. Técnico de enfermagem. 4 vagas. Olha só o top, hein? 5 mil e 58,69 centavos. Eu falo aqui. Técnico de enfermagem. Falo. Só não é concursado quem não quer. Técnico de radiologia também top. 4 mil 670,90 centavos. Técnico de saúde bucal. Cadastro, mas faça. Se você atende o requisito, faça. 5 mil e 58,69 centavos. Tá bom? São Paulo tá cheio de oportunidade boa. Eu também estive há pouco tempo. Fiz um concurso top também aí. Concurso pagando aí mais de 20 mil. Que eu fiz. Pena que eu fiquei em 27º lugar. Mas eu gostei da experiência. Fui aí. Briguei pelas vagas também. Concurso top. E eu achei que não tinha muita aí. Faltou muita gente. Achei que ia dar mais gente aí. Achei que... E vi que realmente tinha muitos faltosos. Fiz o concurso aí. Muito top mesmo em São Paulo. Cargo de nível superior. Advogado do CREAS. Top também. Tirando mais de 7 mil. Analista clínico. Mais de 6 mil. Assistente social. 5 vagas. Participe. Você que atende os requisitos. 6 mil. 651,98 centavos. Auditor. Olha só. Auditor fiscal tributário. Top também. Mais de 11 mil. Biólogo. Cadastro. Vai tirar mais de 6 mil. Cirurgião. Aí vai ganhar. Cirurgião dentista. Plantonista. São 3 vagas. Aí tem a questão da hora. 108,52 centavos. Tem aqui cirurgião dentista. Tem aqui diversas especialidades. Aí depois você confere. Aí tirando aí por hora 108,52 centavos. Vale a pena. Vale a pena. Coordenador pedagógico. Também mais de 10 mil. Top. Diretor de unidade escolar. Mais de 11 mil. Educador desportivo. 7.202,19 centavos. Enfermeiro. Top. 5 vagas. 6.651,98 centavos. Aí engenheiro. Diversas especialidades. Aí tirar mais de 7 mil. Top também. Farmacêutico. Mais de 6 mil. Fisioterapeuta. Fonoaudiólogo. Também top. Tem médico. Diversas especialidades. Vai ganhar por hora. Médico também. Consolidado. Nutricionista. Também top. Mais de 6 mil. Orientador social. 5 vagas. 3.820,53 centavos. Professor de educação básica. 1. São 50 vagas. Hora aula. 45,03 centavos. Professor de educação básica. 2. 10 vagas. Mais cadastro. Aí tem aqui a questão dos ganhos. R$ 50,22 centavos. Hora aula. Diversas especialidades. Tá bom? Psicólogo. 3 vagas. 6.651,98 centavos. Supervisor educacional. 1 vaga. Top. Top. 13.093,95 centavos. Terapeuta ocupacional. 1 vaga. Aí vai tirar 6.616,46 centavos. Veterinário. 1 vaga. Vai tirar 6.651,98 centavos. Beleza? As provas, dia 28 de novembro de 2021. Tá bom? Aí você tem que acessar o edital para você ver o que você vai estudar. Porque dependendo do cargo, há variações. Tá bom? Ah, Rodrigo, mas o edital é muito chato. Que chato. Você tem que ler com alegria esse edital. Chato é você abrir a carteira e não ter dinheiro. Isso que é chato. Top demais. Você vai ler um edital sabendo que vai estar te ganhando bem. Top. Participe. Tá bom? Ó, seguinte. A verdade tem que ser dita. A Banca FGV é uma banca que rasga. Rasga. É difícil. E essa prova aqui, ela não vai marcar bobeira, não. Porque tá pagando bem. Você vai ganhar bem. Imagina só. É muito grandioso isso. Mas vale a pena você brigar. Vale a pena você brigar por algo. É melhor você brigar por algo que vai te dar valor. Do que você não brigar por nada. Certo? Você ficar assistindo o serviço de streams aí. Ficar vendo... Esses vídeos aí. Essas minas rebolando aí. Nesse aplicativo tosco aí que tem. Isso não vai te dar futuro, não. Não vai. Isso só vai elevar o seu nível de dopamina. Vai te dar aí... Uma... Vamos dizer... Vai satisfazer aí os seus desejos. Mas algo temporário. Algo temporário não vai te dar valor em nada. Brigue por algo que vai te dar valor. Algo que vai mudar a sua vida. Certo? Vai mudar a sua vida pra sempre. Vale a pena você fazer esse concurso. Rodrigo, não tem nada. Não sei nada. Faça. Pega o edital. Estuda direitinho. Pega os materiais. Pra você estudar. Estude através de materiais atualizados. Aqui no canal tem. Na descrição do serviço tem aí. Download liberado das melhores apostilas pra esse concurso. Tem tudo que você precisa. Tá bom? Banca FGV. Conforme eu falei. É uma banca puxada. Não vai marcar bobeira. Então, busca a prova dessa banca. Faça o máximo de questões que você puder. Certo? Por ela ser difícil. Você vai deixar de fazer a prova? Claro que não. O campeão não escolhe o adversário. Tem que fazer as questões da banca FGV. Já participei do concurso da banca FGV. Puxado. Eu fiz o concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Que, inclusive, estão convocando até hoje. Quando eu fiz o concurso. Convocando até hoje. Top demais. Tá quase chegando na minha posição. Que eu passei no concurso. Mas é uma pena que eu não vou assumir. Porque eu também já sou concursado. Onde estou hoje. É bem interessante lá. O que eu ganho. Os benefícios e tal. Mas valeu a pena eu ter participado. Pra adquirir experiência da banca FGV. E qual foi a estratégia que eu fiz? Fazendo questões. Muitas questões mesmo. Eu me lembro que no dia que eu saí dessa prova. Saí todo arrebentado. Cansado demais. Certo? Mas faz parte do show. Faz parte do show. Certo? No futuro você vai colher bons frutos. Você não perde nada. Então, participe. Não fala pra ninguém que você vai fazer essa prova. Tem muitos sabotadores por aí. Que ao invés de ajudar. Ou acabar te atrapalhando. Fala pra ninguém. Fica quietinho. Fica quietinha na sua. Certo? Fica quietinha na sua. Quando você estiver ganhando aí. Essa remuneração top. Eles vão saber. Aí você já está consolidado. Certo? Aí você trocou uma ideia depois. Mas nos estudos não. Porque ao invés de atrapalhar. As pessoas vão acabar te. Ao invés de ajudar. Vão acabar te atrapalhando. Tá bom? Então. Cuidado. Você vai assumir, né? Você vai dar uma assumida. Se perguntar ali por você. Não te vi mais. Tal. Você fala assim. Ah. Tô aí direto. Tô trabalhando. Tô trabalhando. Inventa um caô. Mas não fala que está estudando pra concurso público. Não. Faça isso. Não faça isso. Porque vai te dar problemas. Fechou? Você sempre sai da banca FGV. Porque ela pode colocar retificações. Alterações. E você tem que ficar por dentro de tudo. Fechou? Espero ter te ajudado. Bons estudos. Fico por aqui. Fui.